Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Da última vez, a gente viu um pouco sobre automações, né? E aí, eu falei um pouquinho sobre como ela funciona, qual o conceito, e qual os benefícios e alguns desafios dessas operações. Então, a gente vai continuar esse estudo, mas vamos fazer um quiz técnico, tá? E aí, eu vou usar o ZEP. Bom, o ZEP é uma ferramenta que automatiza alguns processos, tá? Então, é uma ferramenta low-code, né? E você pode construir diversos ZEP, diversas transferências de dados de uma ferramenta para outra. Então, por exemplo, aqui, se eu envio um e-mail para um novo... Se eu envio um e-mail, ele vai armazenar isso em uma nova planilha, né? Uma linha de planilha aqui do Google Sheets. Então, mas o nosso case hoje é basicamente o seguinte. Vamos supor que você é um profissional da área de dados aí, está estudando, e você começa a prestar serviços de consultoria, né? E é claro que é normal que você tenha ali um cadastro, um formulário para entrar em contato com as pessoas, né? Que as pessoas entrem em contato aqui para tentar deixar o cadastro delas para que elas vejam que tem interesse no seu negócio, né? Na sua consultoria. Então, por exemplo, aqui um cadastro bem padrãozinho, bem rapidinho. Eu coloquei, obrigado por demonstrar seu interesse em nosso serviço. Preenche o formulário abaixo, entraremos em contato. E aí, está aqui, para o Ligio deixar o nome dele, né? Qual o seu nome, seu e-mail, telefone WhatsApp, barra WhatsApp. Qual serviço você tem interesse em conhecer? Então, eu coloquei aqui consultoria na área de dados. A pessoa precisa de um trabalho de freelancer, né? Então, talvez ela tenha ali um problema pontual, mas que ela não quer resolver, ou não tem interesse em perder tempo com aquele problema. Às vezes, não sabe resolver, né? Não sabe para onde vai. Então, ela vai te mostrar esse trabalho. E você tem interesse em pegar e desenvolver para a pessoa. Ela te contrata como um freelancer. Tem aqui mentoria sobre alguma ferramenta, né? Então, vamos supor que ele é o dono de uma empresa e esteja interessado em implementar uma ferramenta. Um CRM, por exemplo. Uma ferramenta de e-mail marketing. Até mesmo uma ferramenta de BI, né? Então, ah, eu quero começar a trabalhar com Power BI na minha empresa, com Tableau, com Google Sheets, ah, com Google Data Studio, mas eu não sei muito bem por onde começar. Então, você pode fazer uma mentoria ali com algum dado, com alguma base de dados que ele tiver. Ou outros serviços, né? Então, vai que não está aqui nessas alternativas, mas ele quer ver se você sabe algum determinado serviço. Ah, eu quero saber se você sabe, sei lá, uma ferramenta de resposta ao WhatsApp. Então, não está muito aqui, mas você pode tentar ajudar também. Então, aqui, com o Google Forms, né? Rapidinho, você pode preencher um formulário para enviar aos seus pretendentes, né? Os seus leads aí, aos seus propensos clientes, né? Bom, e aí, com a pergunta. Depois de você me mandar isso aqui, eles vão responder, você vai conseguir ver as respostas aqui. Mas eu coloquei aqui o seguinte, eu quero uma base de leads, né? Então, a medida que as pessoas vão respondendo, eu quero que os contatos delas apareçam aqui nessa planilha, né? Mas eu penso o seguinte, no momento que ela responder aqui, a resposta vai ficar aqui armazenada dentro do formulário. Ela não vai diretamente para cá, né? Então, a coisa que você pode fazer, a alternativa, é usar o Zap para construir essa integração entre o Google Forms e o Google Sheets, tá? Então, vamos começar um pouquinho aqui a construir um novo Zap. Bom, eu cliquei ali em novo Zap, né? E a gente vai começar a construir. Então, você pode ver aqui a interface, né? Tá um pouco grande aqui, deixa eu ajustar esse zoom. Você pode colocar também para ele ver aqui em ajustado. Você também pode exportar como imagem a sua integração, né? Para você explicar para o seu cliente, por exemplo, como você fez essa integração, para ele ver o fluxo da ferramenta. Tem os status, configurações aqui, né? Então, eu vou colocar aqui como name or Zap. Vamos colocar integração, formulário, lead, base lead. Então, acho que é um bom nome, sugestivo, né? E o horário aqui, ele está mostrando aqui como São Paulo. Então, deixa aqui, né? Então, posso adicionar também a uma pasta, né? Então, você pode fazer isso aí. E vamos começar. Então, por exemplo, eu viria aqui, né? No meu primeiro Trigger, que é, olha, ele fala aqui. O Trigger é um evento que vai dar um start no seu Zap, né? Então, vai dar um start aqui na sua integração. Então, ó, tem aqui mais de 5 mil, né? Possibilidades de ferramentas que você pode usar. Vou colocar aqui o Google Forms, e ele vai pedir para mim alguns passos, né? Para configurar esse step. Então, ó, eu venho aqui e falo, olha, eu quero que comece o start quando eu tiver uma nova resposta ao meu formulário. New Form Response. Então, você pode dar um contínuo. Ele vai mostrar aqui, o meu não está, já está aqui conectado, mas o seu vai vir aqui para conectar a conta. Então, você permite, tá? Então, ó, está aqui o Google Forms dentro do meu e-mail, né? Então, vou dar um contínuo. E aqui estão os meus formulários dentro da minha conta, tá bom? É assim que funciona aqui dentro do Zap. E o meu formulário eu vou querer aqui, propriamente o formulário de cadastro lead, né? Então, se eu vim aqui, eu limpei tudo aqui, se tivesse alguma coisa, para deixar apenas esse, para que não tenha erro, para você consiga ver, mas aqui dentro você vai conseguir criar, né? Tem até alguns aqui já pré-montados também, na galeria de modelos. Fique à vontade para explorar aqui as diversas alternativas que você tenha, tá bom? Bom, então eu vou usar ele e vou dar um Refresh Fields. Dá um contínuo. Então, ó, parece que não deu nenhum problema aqui. E eu vou testar a minha integração. Então, após o teste, ele dá um OKzinho aqui. Ele fala, olha, eu detectei aqui alguns campos, né? Previamente. Então, você já pode ir para o próximo espaço, né? E aí, quando eu dou um contínuo, ele já mostra aqui. Tá, você falou para mim que a partir do momento que tiver uma nova resposta ao formulário, eu vou dar o Start. Mas eu vou usar qual outra ferramenta? Vou usar aqui o meu Google Sheets. Está aí o evento. Eu vou colocar toda vez, né? Que tiver uma nova resposta aqui, eu vou criar uma linha, né? Create Spreadsheet Rule. Então, criar uma nova linha numa planilha específica, né? Então, eu vou usar isso aqui, dar um contínuo. A mesma coisa, ele vai te pedir permissão da conta para acessar as suas planilhas do Google Sheets. Tá, então eu posso até dar um change aqui. E posso criar uma nova conta, se eu quiser, tá? Então, dá para trabalhar com múltiplas contas. Então, contínuo. Aqui, no caso, você vai fazer o seguinte. Você vai vir na base de leads que você vai criar aí. E você vai definir o nome dos campos que tem dentro do seu formulário. Isso é muito importante. Por quê? Se você não fizer isso, o Zapper não tem como linkar as informações que estão dentro do seu formulário para dentro da planilha, né? Então, ele vai olhar. Tá, eu tenho um monte de campos aqui com várias respostas, mas como é que eu vou montar isso aqui dentro? Eu não posso simplesmente jogar aqui. Não é assim que funciona. Então, eu venho aqui. Vou acessar o meu Google Drive, né? Minha account. E busque aqui para mim a minha base de leads, tá? Que foi o nome que eu defini aqui. E aí, eu tenho aqui a página 1, né? Eu vou definir aqui. E aí, ó. Bom, ele já detectou na página 1 que tem o seguinte campo. Nome, e-mail, telefone e serviço de interesse. Então, faça isso. Dê o nome aos bois. Bom, e aqui você já vê, ó, que ele linkou as informações lá do meu Google Forms. Eu vou trazer essas informações para cá. Então, a primeira é qual o seu nome, né? Que é o meu primeiro campo do formulário. A segunda, seu e-mail. Opa, deixa eu sair daqui. Seu e-mail. E-mail. Aqui não deu chance aqui. Sem o e-mail. Cadê aqui? Se for question. Você pode colocar mais de um campo dentro de um mesmo, tá? Ele tem essa possibilidade. E vou usar telefone WhatsApp. Aqui dentro das minhas alternativas. Olha só. Isso aqui é perigoso, tá? Deixa só o nome do campozinho aqui mesmo. Mas você pode, por exemplo. Além do nome do campo, você pode, sei lá, colocar alguma informação posteriormente, tá? Você vai sair lá na hora. E serviço de interesse, né? Então, eu venho aqui em serviço de interesse. Consultoria na área de dados. Por exemplo, é uma alternativa que ele está me dando aqui dentre as que eu tenho aqui, ó. E aí eu vou dar um contínuo. E vou dar um teste step. E ele vai fazer um teste previamente. Né, ó. Você vê aqui, ó. Que ele trouxe aqui algumas informações genéricas. Em nome, e-mail e telefone. Mas não em serviço de interesse, ó. Ele trouxe aqui a primeira informação que ele viu. Tá, então eu vou selecionar aqui e tirar, limpar essa parte aqui. E vou dar um publish. E aí, o seu zapper já vai estar publicado. E pronto, né? Para ser transferido os meus dados, tá? Então, ele está ligadinho aqui. Vamos fazer um teste agora para ver se funcionou. Então, ó. Eu venho aqui. Você vai enviar, né? Esse link aqui. Eu vou pegar um URL curto. Você vai enviar esse e-mail aqui para os seus clientes que estão interessados nos seus serviços. Eu vou colocar aqui no abanome, anônima. E vou simular eu como sendo um cliente seu. Então, por exemplo, meu nome aqui é Felipe Arruda. Meu e-mail. Felipe arroba gmail.com Meu telefone no WhatsApp. Vou colocar uma estrutura genérica aqui, tá? Nove, oito, 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 um, dois, três, quatro. Bom. Aqui, né? A minha estruturazinha. Eu posso fazer assim. Isso aqui vai vir meio bagunçado porque eu não defini um campo certinho. Mas a atitude estudo posteriormente, né? Então, está aqui o meu número. Eu estou interessado em receber uma mentoria sua. Sobre uma ferramenta que eu estou interessado em contratar aqui para a minha empresa. E vou enviar. Né? Bom, eu me tornei já aqui um lead. Um lead seu. Né? Eu estou interessado no seu serviço. E deixei o meu contato para que você entre em contato comigo posteriormente. Para a gente prosseguir, né? E aí, aqui dentro do formulário, eu já vejo que eu tenho uma resposta. Felipe Arruda estava interessado no seu serviço. O e-mail dele é esse. O telefone dele é esse, né? E vejo que também, além de telefone, posso entrar em contato com o WhatsApp. E estou vendo que o serviço que você teve, que eu tive interesse, é a sua mentoria sobre alguma ferramenta que eu queira contratar aqui. Bom, a essa altura do campeonato, o Zepper já recebeu essa informação. E ele já criou uma linha nova, né? Bora ver? Está aqui, ó. Está aqui já a minha informação de interesse. Mas repara bem, olha aqui. E-mail. Felipe Arruda Gmail. Será que isso está certo? Será que eu errei em algum lugar? Vamos ver? Eu venho aqui. Vou dar um editar. E olha uma coisa aqui, ó. O que eu te falei. Vou tirar isso aqui. Vou dar um contínuo. Vou publicar novamente. Vamos fazer um novo teste? Para ver agora se vai vir com esse mesmo erro. Vamos vir aqui. Enviar outra resposta. Agora, não vai ser mais o Felipe. Vai ser, sei lá, a Gabriela. Que é uma, sei lá, uma RH, né? Freelancer. E ela quer uma consultoria na área de dados. Para ver melhor as informações dos seus clientes que entram em contato. Gabriela, arroba gmail. E é um nove sete 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 sete. Vou enviar. E aí, a gente tem uma nova resposta aqui, provavelmente, ó. Está vendo? Telefones, ó. Já não é mais o mesmo telefone. Aí você vê que tem alguns formatos diferentes. Mas agora aqui, ó. Além de mentoria, eu também tenho consultoria na área de dados. Então, está aqui o nome dos meus leads. E aqui, não chegou nada ainda. Publiquei, na verdade. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pronto. A Gabriela agora apareceu. E sem aquele erro, né? Que eu tive aqui a posteriormente. Então, você vê que é uma forma de você automatizar uma tarefa, né? Com os seus dados. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse case. Ele é bem simples, mas é para te mostrar uma ideia de como é que funciona uma ferramenta de integração de dados, tá? E como a automação pode te ajudar, né? Nesse caso. Assista os outros vídeos. Compartilhe o vídeo, caso você tenha gostado. Deixe seu like aí. Tem diversos outros cases aqui para você aprender também. E até a próxima.